Olá, meus amigos do programa Réguas de Bom Senso, aqui que eu vos falo Engenheiro Marcelo. Seja muito bem-vindo nesse dia 1º de maio de 2023, aonde conora-se o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. Quero deixar essa mensagem para você, para dizer para você que você é a peça mais importante nessa cadeia produtiva de bens e serviço da nossa nação. O Brasil é líder mundial em bens e serviço e se não fosse você, isso não estaria acontecendo. Todo grande líder tem uma grande equipe, toda grande equipe tem um grande líder. Respeite aqueles que estão abaixo de você, que são subordinados a você, trate com amor, com carinho, com zelo, com dedicação e mostre para ele que ele é importante para você. Mas também respeite aquele que está acima de você e mostre para ele que você o honra com a sua fidelidade e com a sua dedicação. Dia do trabalho. Você, meu amigo colaborador, trabalhador, tem que entender que a sua vida é importante, a sua família espera você na sua casa com muita alegria. Então eu te falo, você tem o direito de recusar a fazer alguma atividade se você estiver sentindo insegurança. Toda vez que um colega de trabalho estiver agindo de uma forma incorreta, de uma forma trazendo risco para ele, para você e para a equipe, avise ele com atenção, com carinho. Mas se ele não der atenção a você, chame seu chefe e converse para que tudo seja resolvido e a sua equipe não seja prejudicado. Lembre-se que todo trabalho bem feito é o trabalho que termina sem acidente. Não importa a empresa, não importa o valor, não importa quem está trabalhando. O trabalho mais importante é aquele que termina sem acidente. Pense de uma forma prevencionista, que o espírito prevencionista esteja em toda a equipe. Lembre-se de mais uma coisa, sua família espera por você. Você é importante para a sua família, você é importante para a empresa, você é importante para o Brasil e como líder você é importante para mim. Você é muito especial. É uma mensagem que eu deixo para você, que no dia do trabalho, dia 1º de maio, seja só um símbolo. Que os 364 outros dias do ano seja um dia dedicado a você também, a empresa que você trabalha. Feliz dia do trabalho. Deus te abençoe grandemente. Parabéns e obrigado você que faz parte da minha equipe, que fez parte da minha equipe ou que um dia venha fazer parte da minha equipe. Você é especial para mim. É os meus chefes, meus superiores. Obrigado pela oportunidade de eu estar onde estou. Se eu sou alguém hoje, abaixo de Deus, é minha mãe que ora muito por mim. É graças a você, chefe superior, que me ensinou, que me educou, que me direcionou para ser um bom profissional. Feliz dia do trabalho. Feliz dia do dia do trabalhador. Deus te ama. Jesus te ama. A empresa precisa de você. E nós, brasileiros, também precisamos de você. Fica com Deus. Você gostou? Curta, comente e compartilhe. Beijo no seu coração. Coisa maravilhosa aqui, os periquitos comendo banana. Quer ver? Vamos ver se eu gostei de chegar perto. Se eles vão voar. Vou dar bem devagarzinho aqui para ver se eles vão voar. Tá fluido, caixa de banana madura comendo. Vou dar um zoom aqui. Esse zoom aqui, vocês conseguem vejar eles. Aqui, ó. Tá vendo? Vou chegar perto aqui para ver se vocês conseguem ver. Maravilhosa a natureza. Tem que ir por trás, porque às vezes ele acha que a gente vai matar. Se eu vou voar, tudo voa. Vem comigo para vocês, vê que maravilha. Não pode quebrar um galinho aqui, se eu vou voar tudo. Pra chegar o mais próximo possível. Ó, se eu vou voar, não já era. Voa tudo. Falou se eu voar. Vamos aqui, ó. Perdi o vão aqui, ó. Vão! Eles acham que é. Eles acham que a gente tinha matado. Eles acham que a gente tinha matado. Aqui, ó. Vamos. Olha que coisa linda. Olha o quanto. Eu penso que eu vou matar ele. Vai ficar louco. Vai ficar louco. Vai ficar louco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.